A perna moscada, né? A perna moscada. Só fica assim, faz assim com a mão, fica. Aí, é pra turma. Pô, bosta. Galera, é hora que meu pé mirar, eu vou dançar. Isso. E as patinhas. Patinhas tá boa não, né, ganzeiro? É, ele chegar ali, tem que passar um gel aqui. É uma coisa que eu falo, às vezes a gente cai no chão, a gente é só assim, a perna. Conta pra turma que é ao vivo aqui na live, fala assim, Patrônio, toma cuidado com a bicicleta, pessoal. Eu levei um tombo hoje. Quanta pra turma que o pessoal não tá sabendo, gazela? Ah, eu levei um tombo, caída dos 14. O meu pé até recebe sangue, ficou um pouquinho. Foi muito triste a pancada, gazela? Foi muito triste. Foi desirado o carro. Eu fui na lotérica. Aí, quando eu cheguei lá, eu não desvi, o carro tinha pegado e a galera. Mas, a vida é você piscau isso e acontece. Nossa, gazela. É, você tá vivo aí, por Deus. Esses carros andam igual um avião. Se eu não caísse lá, o cara tinha pegado na hora. Deus me livre, só Jesus, porque tome cuidado. Você sabe que você tem uma vida, tome cuidado com a vida. Porque a vida é você olhar pra baixo e olhar pra cima. Porque o tempo, quando você tá aqui, você tá bem. Quando você tá em outro lugar, você tá feliz. Então, galera, seja feliz. Porque as nossas pés só não vão com a casca de ovo. A gente machucar o ovo e quebrar, que a pés também é com a mudança, a casca de ovo. Isso, gazela. É, é um resultado. A gente tá um ser humano, um ser humano. Ao vivo, tamo de volta. Que batidão bonito, hein? Girigendo Pescaria, que é ao vivo, 11h31. Daqui a pouquinho, tamo preparando aqui a previsão do tempo. Para amanhã, amanhã, quinta-feira, dia 28. E agora, vamos tá trazendo para todos aqui, o alôzinho. O Gazela vai tá mandando o alôzinho pra turma. Vai lá, Gazela, manda o alô pra turma aí, ao vivo. Prepara a voz, Gazela. José Reis, bom sucesso. Sueli? Vai lá, lê a letra aí, Gazela. É o enigma da carta. O Gazela tá lendo aqui a cartinha, pessoal. A cartinha misteriosa chegou aqui, e o Gazela tá lendo. Montes, Baelos, Portos. É igual aqui o programa do Luciano Ruf, soletrando. É, tá. O Gazela tá soletrando aqui. Vamos ver, Gazela. Com voz de locutor. Faz uma voz de locutor pra turma ver que você tem potencial de locução. Vai lá. Lê os alôzinhos aí com voz de locutor. Alô, Gizé Reis, pra você, de São Benedito. Quero mandar alô pra vocês. São Benedito. Dorinha. É Dorinha. Dorinha ou Malvinha. São Benedito. A Dorinha é novinha? Mor- Malvinha. Ao telefone, Gazela. Atende o telefone. Daqui a pouco você manda os alô. A cartinha misteriosa é assim, pessoal. Então, abraço pro José Reis, acompanhando nós aqui. Lá no bairro São Benedito, acompanhando nós. Grande abraço a ele, toda a família. Também o Paulinho, irmão, ouvindo nós aqui. O Salmir, Salmir atleticano, lá de Goiás, acompanhando nós. Um abraço também para o Zé. Lá na rua, o professor José Fina Riva. Prestigiando aqui o programa. Ele manda um abraço para o Toninho, da Casa Paraná. Também a Vera. A Fatinha, a Célia, o Cici, o Bita Sanfoneiro. O Willian Atleticano para toda a família. O Willian Atleticano da Feliz ganhou o do Santos, hein, Willian? Parabéns, hein? 2x0, daqui a pouquinho o esporte. O Willian Atleticano pedreiro. E também, um abração pro José Antônio Elias. Daqui a pouquinho tem música, viu, José Antônio Elias. Vamos trazer agora as loterias. Agora, a Federal com as imitações dos bichos. Com ganzela. Então, vamos lá, então. 11 e 34. Surrender. A música é Surrender. Ah, tá, entendi. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Oi, Dalila. Ao vivo, 11 e 34. Grande abraço pra Dalila acompanhando nós. Enquanto o nosso querido locutor, Ganzela, tá aqui conversando com a Dalila, vão trazer aqui pra todos a previsão do tempo. Essa aí, tudo bem? Amanhã, a previsão do tempo. O dia 28 de janeiro, quinta-feira. Amanhã será parecido com hoje. Sol com aumento de nuvens. E não chove. Olha só, hein, a previsão do tempo, então, agora, tá indicando que não chove amanhã. A temperatura mínima, 19. A máxima, 32. A chuva, 0 milímetro. Probabilidade de chuva, 0%. O vento vem a 13 quilômetros. A umidade relativa do ar, a mínima, 41. A máxima, 80%. O sol nasce às 5 horas e 42 minutos. E o sol vai embora às 6 horas e 46 da noite. Vamos trazer agora a loteria federal no concurso 5533. O resultado do dia 27 de janeiro de 2021. Hoje, o quinto prêmio, 75.074. 75.074. 75.074. É o pavão. Alô, Gansela. Imita o pavão pra nós. Vai lá, Gansela. O pavão. Como o pavão faz? Sai o barulho de pavão aí. Pavão. Isso, pavão. Sai o barulho de pavão. E...